Depois das últimas orações do dia, os selvagens soltaram as correntes e rastejaram até o convés como predadores e atacaram a tripulação utilizando sabres e facas. Não exagero a desumanidade dos atos, a selvageria, a carnificina. Não satisfeitos com o somatar, eles mutilaram pelo menos uma das vítimas desmembrando-a, um simples cozinheiro, um mulato da sua própria raça. Mas se não fosse pela bravura dos senhores Ruiz e Montez que lutando foram até o Leme guiar um amistad até aqui sob constante ameaça, talvez nunca tivéssemos ouvindo falar desse massacre, desse banho de sangue. Se não fosse pela sua bravura, esses vilões teriam escapado à justiça. Não escaparam. Não escaparam. Conhecem a diferença entre uma vaca e um repolho? Ou um tijolo e um urso? Ou a diferença entre um furão e um presidente? O governo espanhol espera que não tenham esse bom senso. Eu vou lhes dizer por quê. Não se trata de assassinato, agressão ou massacre, nada assim tão dramático. Este caso é sobre saber a diferença entre aqui e ali. Eu vou lhes mostrar uma coisa. Abra a boca. É claro que ele não entende o que digo porque não fala nossa língua. Abra a sua boca. Não, não é um burca. Não é um burca. Mas ele não entendeu isso? Eu pensei que tivesse nascido em Cuba. É o que todos estão dizendo. Talvez ele simplesmente não goste do senhor, senhor Paulo. Não seria o primeiro, senhor Holabird. Não, não é um burca. 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 Obrigado. Meritíssimo, eu falo espanhol e nasci na Filadélfia. Meritíssimo, nas fazendas espanholas, os escravos preferem viver rodeados de seus costumes e dialetos simples. Diga-me, para que necessitariam do espanhol? Pegue, carregue, pare. Muitas vezes para os escravos bastam gestos ou para qualquer outro animal de carga. Meritíssimo, eu represento os interesses dos senhores Ruiz e Montez. Eu me lembro. Tenho um recibo de venda emitido em Havana para a compra de escravos. Também me lembro disso. Nele, além da quantia paga por cada um, e estão seus nomes. José, Bernardo, Paco e etc. Em nome de meus clientes, apresento este documento ao tribunal. Sr. Baldwin, esta manhã o senhor ofereceu à corte inúmeras provas circunstanciais. O senhor, por acaso, teria algum documento que possa refutar este aqui, e, desse modo, digamos assim, reforçar as suas alegações? Eu posso facilmente criar um, como eles o fizeram. Em outras palavras, está dizendo que não tem. Está correto? Eu tenho eles. Eu receio que não me impressione. O senhor se saiu muito bem. Acha? Melhor do que eu esperava, para ser honesto. Obrigado. Obrigado. Mas me preocupei que o senhor pudesse esquecer que este é só um caso como o outro qualquer. Não precisa se preocupar com isso. Ótimo. Olá, senhor. Meu nome é Roger Baldwin. Eu serei seu advogado. 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 Como vai me dizer isso? Eu... Eu serei seu advogado. Eu serei seu advogado. Eu serei seu advogado. Eu serei seu advogado. Aqui? Aqui é onde nasci. Tudo isso. Tudo, tudo isso. É... Obrigado.